O meu vestido novo e o meu chapéu Eu sinto muito minha senhora pelo seu chapéu Por favor, deixe-me assiná-la, eu lhe peço mil perdões Eu não sei o que houve pro meu cachorro, eu não sei o que dizer Ele nunca fez isso antes Deixe-me em paz, deixe-me em paz Basta, deixe-me só, chega o que você me fez Por favor, use o meu Eu não sei o que você me fez Eu não sei o que você me fez